Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lele do Leleco Criando o Universo. Tô passando aqui pra poder conversar com vocês sobre um assunto que vocês gostam muito, que é sobre amor, paixão, alma gêmea. Também no final desse vídeo eu vou deixar os números do Grabovoi, né, pra você encontrar aí sua alma gêmea, pra você atrair a sua alma gêmea, pra você ativar o amor na sua vida, pra você encontrar o amor, tá bom? Então, eu vou falar de paixão e vou falar de alma gêmea. Então, primeiro eu vou falar pra você como que funciona a mente de um apaixonado, né? Quando você está apaixonado, você fica obsessivo, fica no mundo da lua, tem atitudes que depois quando a paixão passa, você fica, nossa, caracas, né? Como que eu pude fazer isso? Como que eu pude me comportar dessa maneira? Você se torna um invasor da vida do outro, né, quando você está apaixonado. Se você estiver trabalhando, estudando, comendo, passeando, a pessoa vem na sua mente de uma maneira fixa e você não consegue se controlar. Isso se chama obsessão, entendeu? Por isso que o apaixonado é como se ele estivesse obcecado, né? Ele fica vidrado naquilo o tempo todo. E quanto mais ele está com a pessoa, mais ele quer estar, nada sacia. É como se fosse um desespero, né? O apaixonado não tem controle. Já quando você encontra a sua alma gêmea, você sabe. Porque o universo se abre e as coisas começam de bem a acontecer para ambos, né? Ao contrário do que a gente pensa, as almas gêmeas, elas não são iguais, completamente iguais. Porque uma completa o que falta no outro, entendeu? Então, é diferente do obcecado, do apaixonado. Quando você encontra a sua outra parte, é tranquilo, entendeu? Se você viu o vídeo que eu gravei sobre a alma gêmeas, o último vídeo que eu gravei sobre a alma gêmeas, depois, para você que não viu, dá uma procuradinha lá para ver. Eu explico que, por mais que um tenha acordado primeiro e o outro não tenha acordado ainda para a relação de alma gêmea, o outro respeita o outro até acordar. Ele fica no modo e espera. Não que ele não viva mais como o apaixonado. Ele continua vivendo a vida dele, levando a vida dele, mas ele sabe que aquela pessoa pertence a ele. É um estado de sossego, um estado tranquilo, diferente do apaixonado, do desesperado. O sentimento da alma gêmea é como o sentimento do amor, né? É que os sentimentos são iguais, é aquele sentimento de respeito, não é um sentimento abusador. Gente, vocês sabem que aqui está em construção, então vocês vão ouvir um barulhinho aí ou outro, de batidinhas ou de furadeira. E a minha voz também está super ruim, porque eu estou há três dias de cama com rinite, senusite, tudo atacado. Eu não estava nem, minha voz não estava nem saindo direito, por isso que eu não gravei para vocês a mensagem do dia, como eu costumo gravar todos os dias. Mas eu achei tão importante passar essa mensagem para vocês da alma gêmea, da diferença do relacionamento de alma gêmea com o relacionamento do apaixonado, com o sentimento do apaixonado. Então, amor, alma gêmea, os sentimentos são iguais. Paixão já foge um pouco daquilo, porque é uma obsessão, ok? Então, vou deixar para vocês aqui o código do Grabovoi. Já expliquei para vocês que você deixa aquele papelzinho, anota aí os números direitinho, para você fazer na sequência direitinho. Coloca na tua mesa, aí do seu escritório, prega na geladeira, coloca na carteira, coloca no celular ali, coladinho no celular, para você estar sempre recitando, sempre falando. Deixa a ansiedade de lado, acredita, respira fundo e vamos lá, entendeu? Então, para você ativar aí a sua alma gêmea, atrair a sua alma gêmea, o amor da sua vida, vou deixar esses códigos do Grabovoi, tá bom? Então, vou falar, quando eu der um espacinho é porque você tem que dar uma pausinha aí. Então, você vai repetir três vezes na sequência, tá bom? Você pode fazer de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, a hora que você quiser que você fala, vou fazer, sem obsessão, sem desespero. Aí você ativa aí os números do Grabovoi. Então, 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. 8, 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Então, esses são os números aí pra você ativar os números do amor, entendeu? Então, é isso. Junte aí os dois vídeos, vai ali, aqui no nosso canal mesmo. Eu gravei, são um dos últimos vídeos que eu gravei falando sobre a alma gêmea. Aí você vai entender bem quando eu expliquei aqui falando que às vezes um acorda primeiro que o outro. O estado de estar e encontrar uma alma gêmea é tranquilo. Você fica tranquilo, porque você sabe que é teu. Você sabe que é verdadeiramente seu, ok? Isso é uma questão de tempo pra que vocês estejam alinhados na mesma corrente de amor. Agora, quando explodem juntos, aí você já sabe que os dois acordaram aí juntos. É isso, gente. Um grande beijo pra vocês, não vou falar muito, porque daqui a pouco começa a ficar rouca de novo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Namastê, shalom. Que Deus abençoe grandemente a vida sua e dos seus familiares. Que Deus abençoe grandemente o amor aí na tua vida. O relacionamento, os casamentos, noivados. Tudo que induz amor aí na sua vida, tá bom? Se você quiser me seguir nas redes sociais. No Instagram, eu estou como arroba Lele Amora. No Facebook, tanto na página como no grupo, eu estou como Lele Cocriando o Universo. No blogger, eu estou como Upalele Oficial, tá? Se você tiver interesse nas afirmações individuais ou nos olhinhos atrativos, afirmativos, você me manda um e-mail pra upaleleoficial, arroba, gmail, ponto com. Grande beijo. Fiquem com Deus. Namastê, shalom. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Lele. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.